Oi apresenta Logo com forma geométrica e regular em tons de verde e amarelo com as bordas arredondadas Patrocínio Oi Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro Realização Coeficiente Artístico Soluções em Arte Correalização Oi Futuro e Museum Logo da Polos Hub Título Inventários Participativos Caminhos para a Diversidade Patrimonial Júlia Pereira é vista em pé de frente do quadril para cima. Ela tem os cabelos castanho claros, longos e cacheados Na lateral direita está o intérprete de Libras, que é um homem negro, careca, de bigode e barba pretos Ele usa camiseta e calça pretas e óculos de grau Olá e bem-vindes ao Workshop Inventário Participativo Caminhos para a Diversidade Patrimonial Oferecido gratuitamente pelo programa Polos Hub Meu nome é Júlia Wagner Pereira, eu sou museóloga e historiadora Antes de começarmos, vou fazer minha audiodescrição Eu sou uma mulher de 43 anos, sou de uma estatura mediana, sou de pele branca Meu cabelo é castanho, eu uso óculos Estou com uma roupa, uma saia preta e uma blusa nas cores laranja, branca e preta Hoje estarei aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento sobre o tema Nesta videoaula vou apresentar algumas experiências, práticas ou ideias Vou iniciar falando sobre um recorte teórico Importante para entendermos as mudanças de paradigmas no campo do patrimônio e dos museus Há exemplos da nova museologia e da museologia social Que impulsionaram a formulação de inventários participativos Explicarei como o inventário participativo tornou-se uma metodologia conhecida e acessível E como ele pode ser realizado Por fim, trago algumas reflexões necessárias a essa prática Apontando alguns desafios e possibilidades frutíferas Para que movimentos sociais e museus possam se apropriar dessa importante ação de preservação No nosso workshop, vamos abordar as seguintes questões As mudanças sociais do século XX e a ampliação das noções de patrimônio e museu Em seguida, o surgimento da nova museologia e da museologia social como novas bases de orientação museológica Depois, o que é um inventário participativo e como ele pode ser realizado Por fim, alguns desafios e possibilidades presentes no inventário participativo Vamos lá? Texto Tópico 1 Se o mundo estava mudando, os patrimônios precisavam mudar A política de preservação do patrimônio brasileiro Ela foi institucionalizada em âmbito nacional no ano de 1937 Com a criação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Conforme o pensamento daquela época, entendia-se como patrimônio digno de proteção Aquele que representasse a continuidade histórica, artística e científica dos colonizadores europeus E as suas novas leituras modernistas O termo patrimônio ficou relacionado a monumentos e exemplares arquitetônicos Referentes ao período colonial E com o IPHAN transformados em memória nacional A gente pode verificar com a imagem da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais Uma das grandes referências de arquitetura colonial Preservadas pelo IPHAN Foto de uma igreja branca com detalhes em laranja No topo há uma cruz Abaixo há uma janela redonda com esculturas embaixo e janelas retangulares nas laterais Descendo há uma porta de duas folhas A igreja também possui torres nas laterais com relógios e sinos Antes do IPHAN, os museus também atuaram na construção dessa memória nacional hegemônica Selecionando e expondo acervos relacionados aos grandes feitos do Estado E de membros da elite política e econômica Além das descobertas científicas que incluíam o Brasil no rol das nações civilizadas Na Europa do século XIX, os grandes museus nacionais estabeleceram padrões de conhecimento, beleza e comportamento Que seguiam o discurso linear da história, organizando e classificando acervos de forma evolutiva Do passado até o presente Os museus brasileiros do século XIX, à sombra dos museus europeus, contribuíram para a demarcação simbólica desse passado imaginado Nascido dos movimentos expansionistas e colonialistas, cristalizando na memória coletiva uma imagem de patrimônio da nação brasileira A partir de meados do século XX, presenciamos ventos de mudança no Ocidente Que repercutiram diretamente no campo da cultura, do patrimônio e dos museus Essa esfervescência política foi motivada por inúmeros movimentos e demandas sociais Tal cenário pressionou novos critérios técnicos e políticos no campo do patrimônio Visando compatibilizar suas atividades com as novas demandas da sociedade A América Latina era, ao mesmo tempo, palco das ditaduras militares, das torturas e perseguições Mas também local de muitos movimentos de luta e resistência O conceito de patrimônio foi ampliado com base na noção antropológica de cultura Para abrigar diferentes vestígios da sociedade Não apenas os bens edificados de caráter monumental e excepcional Mas também práticas e dinâmicas presentes na sociedade E entendendo a importância da diversidade cultural e de novas formas de pertencimento existentes na sociedade brasileira A Constituição de 1988 também refletiu esse desejo de mudança Sobretudo nos artigos de 215 e 216 Que apresentaram uma ideia mais abrangente de cultura e de patrimônio Que no documento foi chamado de referência cultural Assim como apontava também para a necessidade de instrumentos de preservação mais democráticos Esse movimento de ampliação da noção de patrimônio pode ser visualizado nas imagens a seguir Foto de um homem, mulheres e crianças negras O homem está com uma regata do time do Flamengo As mulheres e as crianças estão com fantasias feitas com plumas Os meninos estão com chapéus com abas redondas com franjas Foto de um grupo de jovens A maioria está sentada no chão formando uma roda ao redor de músicos que estão sentados em cadeiras à esquerda Ao centro, duas pessoas jogam capoeira Foto de sete instrumentos de corda com o formato arredondado bojudo na parte inferior São de vários tamanhos e tem tons de bege e marrom Estão pendurados em uma grade pela parte do braço No campo museológico, logo após a Segunda Guerra Mundial Que aconteceu em 1939-45 No âmbito da Unesco, através do Conselho Internacional de Museus Que é chamado ICOM Teve início um movimento de renovação na museologia Com a formulação de novos princípios e práticas Que procuravam imprimir um caráter dinâmico De centros de informação, lazer e educação ao público As tradicionais atribuições de conservação e exibição de acervos Foram acrescidas atividades educativas, eventos culturais e de entretenimento As críticas aos museus tornaram-se mais acirradas na década de 1960 Mas também impulsionaram para pensar mudanças Um dos reflexos desse debate Foi a realização de dois encontros internacionais De suma importância para o universo museológico A nona conferência do ICOM Onde se discutiu o museu a serviço do homem presente e futuro Que foi realizado em 1971 E a mesa redonda de Santiago do Chile Realizada em 1972 Considerada um marco no processo de renovação museológica A declaração de Santiago enfatizava a função social dos museus E suas responsabilidades sociais e políticas com os territórios Postulando o museu como uma instituição comprometida com a sua comunidade Neste cenário de mudanças e propostas Nascia a nova museologia E um de seus braços importantes A museologia social Foto de pessoas sentadas em cadeiras formando uma roda Elas estão em uma área com chão de areia e mato ralo Ao fundo há casas e árvores À frente há um varal com folhas penduradas A imagem que vocês estão vendo É de um projeto chamado Museólogas de Família E ele foi realizado no âmbito do Ecomuseu Ilha Grande Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ Esse museu fica na Ilha Grande Com sede na Vila dos Rios A equipe do museu fez uma caminhada em várias vilas da ilha Para propor rodas de conversa no intuito de compor acervos e narrativas Para serem agregadas, inseridas na sede do museu e nas outras exposições O movimento da nova museologia propôs o rompimento com a ideia de coleção Como base dos processos museológicos e da organização dos museus Apontava a necessidade dos museus se distanciarem de seu caráter exclusivamente preservacionista Para se transformarem também em canal de comunicação entre o objeto, tema museológico e o seu público O foco passa a ser a comunidade no seu território Em resumo, afastando-se do tripé, coleção, objetos que estão dispostos no museu e nas reservas técnicas Edifício, que restringe o museu ao imóvel Muitas vezes o museu fica entendido apenas como aquele prédio E público, que veio aprender passivamente o que estava sendo exposto no museu Foi pensada uma nova base de ação museológica Então nesse sentido temos patrimônios, pensados na sua pluralidade Território, espaço onde os patrimônios se realizam e fazem sentido E sociedade, os grupos sociais envolvidos com aquele patrimônio Essas muitas possibilidades museológicas surgidas a partir dessa mudança de paradigma Repercutiram para a profusão de denominações Como museologia popular, museologia ativa, museologia social, ecomuseologia Museologia comunitária, museologia crítica, museologia dialógica e dentre outras Mostrando que é um conceito ainda aberto e dinâmico A partir dos anos de 1990, as expressões museologia social ou sociomuseologia Ganharam bastante força Texto Tópico 2 Nova museologia e museologia social Print de uma página da internet do Museu Vivo, Barra do Jucu Com diversos botões, textos e fotos Essa imagem é o site, é um recorte desse site do Museu Vivo da Barra do Jucu em Vila Velha Para a gente ver quais são os temas de ação do museu Ele fica localizado no Espírito Santo Então, para começarmos a fechar esse tópico, é importante enfatizar que há muitas formas de museu Ações museológicas e pontos de memória Abrigados no movimento da nova museologia e da museologia social Há uma variedade de territórios, de patrimônios e de comunidades E, portanto, uma variedade de possibilidades de construir ações de memória Por fim, gostaria de destacar que uma das grandes contribuições da museologia social É a transferência de poder decisório para a comunidade Rompendo hierarquias disciplinares e sociais Ao ser responsável por sua gestão e narrativa A comunidade opera as suas iniciativas de memória nos seus próprios termos A democratização dos museus se realiza na apropriação das tecnologias museológicas Como instrumento de autorrepresentação Como uma ferramenta política para que a construção das imagens sobre uma dada comunidade Não se limite a reproduzir olhares externos Que muitas vezes são preconceituosos Mas que, ao contrário, venham de dentro para fora Texto Tópico 3 Inventário participativo O que é? Como se faz? O uso de inventários aqui, entendido como levantamento sistemático das características E particularidades dos patrimônios para fins de preservação É bastante antigo pelos profissionais do patrimônio Nos museus é comum o uso de inventários como medida interna Orientada para o registro e o controle dos acervos e coleções Em muitos casos, os inventários museológicos representam Juntamente com os livros de tombo e as fichas catalográficas O primeiro estágio da documentação sistemática de um acervo No Brasil, as iniciativas de preservação dos monumentos de valor histórico e artístico Das décadas de 1920 e 1930 Deram os primeiros passos na produção de inventários Desde a criação do IFAM, lá em 1937 O inventário esteve presente no cotidiano de trabalho Mas foi somente nos anos de 1980 Que os inventários de identificação Se tornaram um instrumento técnico importante para as equipes Foram realizadas pesquisas sobre edifícios, conjuntos urbanos Como, por exemplo, a arquitetura moderna de São Paulo Temas, Fortalezas do Sul, por exemplo Lugares, a Rota dos Tropeiros no Piauí, dentre outros temas O inventário contribuía para a apreensão de novos valores para a preservação Sejam de bens tombados ou não E para o aperfeiçoamento da gestão direta daqueles patrimônios Ao longo das décadas de 1980 e 1990 O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular E o Centro de Referência Cultural chamado CNRC Eles foram incorporados ao IFAM posteriormente Realizaram inventários sobre cultura popular Tecnologias patrimoniais e multilevantamentos socioculturais Impulsionados pela pressão política de grupos sociais E pelos avanços tecnológicos na gestão do patrimônio Isso é, o uso da computação nas medidas de preservação Os novos inventários avançaram para a ampliação da proteção do Estado Em relação ao patrimônio não consagrado à época Datam desse momento, por exemplo, o tombamento pelo IFAM da Serra da Barriga E dos terreiros de Candomblé Neste período, o inventário e a documentação de bens culturais Passaram a ser uma das diretrizes da política pública de preservação Ampliando quantitativamente e qualitativamente As experiências de inventário no Brasil As reflexões e amadurecimentos no campo do patrimônio Levaram à criação, no ano de 2000, do Decreto nº 3.551 Que instituiu a medida protetiva do registro para os patrimônios de natureza imaterial Também chamados de bens intangíveis E instituiu o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial No bojo desse movimento, foi criado o Inventário Nacional de Referências Culturais Chamado INRC Que apresentou diferenças em relação aos outros modelos de inventário Que privilegiavam o patrimônio edificado e bens móveis e sua gestão direta Eram chamados inventários de identificação, proteção e científico O INRC se destacou por adotar a concepção de patrimônio como referência cultural dos grupos sociais Segundo a qual os bens deviam fazer sentido para os seus produtores e usuários Sua metodologia de pesquisa estabeleceu procedimentos para identificar e valorar os bens culturais A partir de seus processos de produção, dos seus usos e dos significados Sua metodologia de pesquisa estabeleceu procedimentos para identificar e valorar os bens culturais A partir de seus processos de produção, dos seus usos e dos significados Que adquirem para grupos sociais envolvidos na sua produção Independente de sua natureza material ou imaterial Para as autoras Lia Mota e Maria Beatriz Rezende Inventário é um conceito-chave para o entendimento da noção de patrimônio Pois tem forte relação entre si Ao mudar o entendimento do que seria o patrimônio Os inventários também passam por reformulações De modo a atender às atualizações de preservação e da sociedade Os inventários, portanto, não são documentos neutros e imparciais Pelo contrário, eles são produtos e produtores de narrativa Sobre determinados grupos sociais, territórios ou episódio histórico No ano de 2010, a partir da parceria entre o IFAM e o Ministério da Educação No âmbito do seu programa Mais Educação O INRC foi adaptado para o desenvolvimento do inventário pedagógico Aplicado pelos estudantes no entorno de suas escolas Percebendo o crescimento da demanda e o uso espontâneo dessa metodologia Por vários movimentos sociais O IFAM fez uma nova adaptação E lançou em 2016 Uma versão atualizada e acessível da ferramenta Sob a denominação de Educação Patrimonial Inventários Participativos O inventário participativo foi entendido como um instrumento Que possa ser usado pelas comunidades na identificação do patrimônio Que lhe diz respeito e, especialmente, como uma ferramenta Para a mobilização social em torno do tema da valorização do patrimônio cultural Foi bastante usado no programa Pontos de Memória do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM Criado em 2009 Com o objetivo de incentivar o reconhecimento e a valorização da memória social de diferentes grupos sociais Desde então, vemos um crescente interesse de amplos setores da sociedade Pelo uso de inventários culturais Como uma ferramenta na produção de conhecimento e valorização de bens culturais E como suporte para o desenvolvimento da educação patrimonial Tornou-se também uma importante estratégia para a inclusão de valores e sentidos Dos diferentes segmentos sociais nas ações de patrimonialização e musealização de territórios E de referenciais culturais não consagrados historicamente pelas instituições de preservação De forma resumida, podemos dizer que o inventário participativo é uma metodologia de trabalho Usada para identificação, registro e promoção das referências culturais locais Na qual as comunidades tornam-se protagonistas para inventariar, descrever, classificar e definir O que lhe discerne e lhe afeta como patrimônio Numa construção dialógica do conhecimento acerca do seu patrimônio cultural É um trabalho que pressupõe diálogo e participação direta das pessoas envolvidas com as referências culturais Propondo que os saberes sejam mais circulares e horizontalizados Garantindo à comunidade um poder decisório e narrativo O inventário participativo é uma das muitas formas de se inventariar Que não elimina as demais Porém, tem-se mostrado um importante caminho na construção de parcerias Para ações de identificação e preservação dos múltiplos patrimônios Texto, aplicações do inventário participativo Já sabemos como surgiu o inventário participativo Mas onde e como podemos aplicá-lo O inventário participativo pode ser aplicado para muitos casos Tradições e costumes, saberes e fazeres, ofícios, crenças, linguagens, lugares, objetos simbólicos, grupos sociais, expressões culturais Por exemplo, podemos pesquisar um grupo de mulheres parteiras ou rezadeiras Ou um grupo de jonguiros, uma roda de samba, receitas culinárias, a manufatura de algum objeto Mas também uma praça, um vale, uma paisagem, uma cachoeira, um rio, um porto, uma feira, uma festa Importa observar que o inventário participativo é uma metodologia de pesquisa Que se apoia nas diretrizes do INRC Usando os conceitos e categorias adotados por esse documento Pressupõe a construção de conhecimento coletivo e participação direta da comunidade De acordo com o Manual de Aplicação de Inventário Participativo do IFAM O inventário participativo é composto por seis fichas Primeira, ficha do projeto É um documento que apresenta e resume o trabalho realizado Ele é preenchido ao longo do trabalho A ficha do território Serve para conhecer o território onde será realizada a pesquisa Pode ser uma cidade, um bairro, um distrito, uma vila, uma rua, um edifício E essa ficha, ela apresenta um roteiro para guiar a pesquisa Existe a ficha das categorias Que é um preenchimento individual A partir das categorias Lugares, objetos, celebrações, formas de expressão e saberes Essas fichas apresentam roteiros para pesquisa Onde cada bem cultural vai ser pesquisado através da identificação, descrição, avaliação e recomendações É interessante observar que esse roteiro, de alguma forma, fala do passado, do bem cultural, do presente e do futuro A imagem a seguir foi retirada desse manual E ela representa uma das fichas de categoria dos lugares Foto de uma ficha intitulada Fichas das categorias com o item Lugares Abaixo está o texto Nome, escrevam o nome mais comum do lugar e outros nomes pelos quais é conhecido E o texto? Imagem No quadro de imagem insiram fotos ou façam um desenho do lugar Foto de outra ficha com os textos O que é? Contem de forma resumida o que é o lugar Onde está? Procurem descrever o lugar a partir das referências mais conhecidas Períodos importantes Descubram os momentos ou datas importantes associadas ao lugar E história Contem sobre as origens e transformações do lugar ao longo do tempo O outro conjunto de fichas é a ficha de fontes pesquisadas Nela são colocadas as indicações das fontes primárias e secundárias usadas no trabalho Lembre-se que os entrevistados e todos os documentos devem estar nessa ficha A ficha seguinte chama-se ficha do relatório de imagem É a reunião do material iconográfico Que foi pesquisado em arquivos, bibliotecas, instituições de memória E também produzido pelos pesquisadores A ficha do roteiro da entrevista é onde estão as perguntas a serem feitas para o entrevistado Ela serve para organizar os assuntos que o grupo considera importantes para a pesquisa Texto Apontamentos Quero fazer alguns apontamentos aqui para vocês relacionados às etapas de trabalho, pesquisa e as fichas do inventário Que são importantes Todo trabalho precisa ser organizado em etapas Então aqui temos três A etapa inicial consiste na realização das seguintes ações A mobilização da comunidade, ou seja, como que esse tema pode surgir Como que os temas podem surgir para serem trabalhados Pode vir numa consulta pública Uma situação enfrentada pela comunidade Um tema ou uma marca importante da região O falecimento de alguém Um acervo existente no museu Uma praça Enfim, são vários temas possíveis Depois é importante que seja feita a construção coletiva do objeto e recorte de pesquisa Isso é muito importante, definir o que será trabalhado Qual é o objeto, as problemáticas e o recorte de pesquisa É preciso que todos estejam alinhados com isso Os recortes e limites da pesquisa precisam estar bem definidos Toda pesquisa é fruto de um olhar e de um objeto e uma escolha conceitual e metodológica Ele é um documento datado É importante também demarcar o território onde o bem cultural se encontra E onde será realizada essa pesquisa Entendendo que não é uma marcação rígida, ela é fluida Que pode ter escalas variadas Pode ser uma vila, um bairro, uma zona, um segmento territorial Ou recortes simbólicos Ou seja, se você fala das parteiras, cada um mora numa região Então você tem um território simbólico e não um território geográfico É importante também nessa etapa fazer a elaboração do plano de trabalho É o planejamento geral que atenda as metas, etapas, cronogramas, verbas e logísticas É importante pensar nisso para que o trabalho seja bem desenvolvido Na sequência, a gente tem como etapa a formação das equipes e capacitação Recomenda-se que seja uma equipe multidisciplinar Selecionada junto à comunidade É preciso garantir a presença das pessoas da comunidade nessas equipes Que deverão receber formação e capacitação para a realização do trabalho Isso é importante porque legitima a atuação da equipe e fortalece o vínculo com o território Levantamento e qualificação de dados secundários É o levantamento de conhecimento já produzido para iniciar uma aproximação com o tema Isso ajuda no que será inventariado Por fim, a preparação de metodologia e dos instrumentos de pesquisa Ou seja, essas fichas que a gente abordou anteriormente É um alinhamento dos conceitos, da metodologia a ser usada e dos instrumentos a serem aplicados Depois a gente passa para a etapa de desenvolvimento O campo é onde vai esse acampo Corresponde às ações de observação, coleta, análise e interpretação dos dados primários As informações coletadas serão analisadas e sistematizadas a partir dos instrumentos de pesquisa e as fichas de campo É importante a realização de entrevistas e demais registros ao longo da pesquisa Gravação, foto, desenho, anotações Recomenda-se também o registro audiovisual de todas as etapas De modo a garantir um corpo documental consistente É muito importante atentar-se para a questão da oralidade Nos processos de apreensão de valores e significados dos patrimônios É preciso ter respeito aos entrevistados Cada um fala de um jeito no seu tempo Por fim, temos a etapa de conclusão Que é onde há a sistematização e validação dos dados É a organização do material pesquisado e a complementação das fichas Se possível, a transcrição das entrevistas ajuda para ampliar o acesso ao trabalho realizado Nessa etapa são realizadas ações devolutivas à comunidade Ou seja, os resultados do trabalho precisam ser retornados para acompanhamento e validação do grupo Afinal, são eles que estão sendo representados Muitas informações podem ser complementadas e corrigidas nessa etapa A promoção e divulgação dos resultados também é importante São formas de apresentar o trabalho realizado para a própria comunidade e para o público externo Atenção para que todos os nomes dos pesquisadores e colaboradores estejam nos materiais de divulgação Assim como possam receber também esses produtos Atente-se para que a linguagem seja acessível e adequada a cada produto Foto de um grupo de pessoas na varanda de uma casa Cinco mulheres estão sentadas em cadeiras e um homem está sentado em uma mureta Ao fundo, virada para a frente, está uma idosa Todos olham para ela Essa imagem é uma entrevista feita no Quilombo Dona Belina, no Rio da Prata, em Campo Grande Foi um trabalho de pré-inventário onde a comunidade identificou quais eram os patrimônios locais E que mereceriam participar dessa construção narrativa da história local Sobre as fichas e a documentação As fichas são um instrumento de pesquisa necessário à realização do inventário Elas auxiliam o registro e a sistematização das informações coletadas durante a pesquisa Existem fichas sugeridas no manual, conforme a gente já apresentou Que trazem um roteiro básico com indicações do que deve ser buscado e sistematizado Elas usam as categorias de classificação indicadas no manual Porém, há flexibilidade metodológica para as adaptações que atendam à proposta de cada inventário Em resumo, as fichas podem ser adaptadas às realidades e particularidades Elas não são uma camisa de força, depende do que se espera na pesquisa As categorias de classificação dos bens culturais sugeridas pelo manual também podem ser modificadas Elas podem ser acrescidas de novas categorias que estejam mais próximas das realidades comunitárias São chamadas as categorias nativas Alguns inventários, eles não usam as categorias do INRC e aplicam novas categorias de acordo com seus interesses E em relação a essa flexibilidade, novas fichas também podem ser incluídas no inventário De acordo com a necessidade da pesquisa Além desse manual indicado no documento do IFAM, outras instituições de pesquisa produziram diferentes fichas Que podem ser acessíveis e todos podem pesquisar de acordo com a sua realidade É importante que as fichas sejam preenchidas com muita atenção e padronização Pois essa organização reflete na sua transformação em documentação de preservação Não está apenas listando o bem, está produzindo documento de preservação Se possível o material coletado deve ser organizado também em bancos de dados digitais variados De modo a possibilitar o acesso de todos Foto de uma ficha intitulada Inventário de Rodas de Samba, Rio de Janeiro, Rede Cariocas de Rodas de Samba, Rio Grande do Sul Com diversas informações Essa imagem é uma sugestão de uma ficha feita para o inventário participativo das rodas de samba do Rio de Janeiro E ele foi proposto dentro do projeto Rede Carioca de Rodas de Samba Começa com a definição do território e depois as perguntas necessárias para se compreender as diferentes rodas de samba da cidade Esse é um exemplo de como as fichas podem ser adaptadas a cada inventário Texto Tópico 5 Inventário Participativo Desafios e Possibilidades Futuras Cada vez mais presente em ações de preservação pelo seu papel de mobilização, conscientização e valorização local Que permite ampliar visões e versões dos patrimônios O inventário participativo é algo dinâmico e único Cada inventário produzirá uma experiência e um conteúdo diferenciado Vou trazer aqui para vocês alguns desafios identificados Nas experiências de inventário participativo que acompanhei Para dividir questões relacionadas a essa dinâmica de trabalho Texto Desafios No campo de desafios podemos começar falando que a comunidade não é homogênea Há discordâncias, conflitos, tensões que precisam ser respeitados e abrigados no desenvolvimento do trabalho O tempo de mobilização e dedicação também é variado conforme outras prioridades As pessoas têm emprego, filhos, saúde, recursos financeiros É um trabalho de conscientização e descobertas que se inicia Resultando em produtos a médio e longo prazo Outro desafio importante é entender que não há saber maior que o outro Há saberes E nesse sentido, importa trazer todas as referências Vou dar um exemplo para vocês No inventário participativo no Quilombo Dona Belina Identificamos a Cachoeira do Saci Mas conforme fomos conversando com a comunidade, por exemplo Surgiu o nome de Cachoeira da Represa Então mantivemos os dois nomes, as duas nomenclaturas Porque elas representam a apreensão que se tem do local O profissional especializado deve trabalhar junto com esses saberes locais Produzindo um conhecimento conjunto Não se deve impor um conhecimento único ou uma versão única É muito importante também nomear os detentores dos saberes Ainda que seja um saber coletivo do grupo São pessoas que o produzem, transmitem e preservam Isso é um reconhecimento importante A disponibilidade de todos ao projeto Se houver recursos financeiros envolvidos É muito importante contratar pessoas da comunidade para integrar o projeto Incluir a comunidade, sobretudo nos pagamentos É uma forma de ajudar a preservação e continuidade desses saberes No âmbito do patrimônio material Uma das melhores formas de se preservar É realizando, praticando Então, investir, valorizar e auxiliar Que esses patrimônios sejam praticados através de remuneração No mesmo caminho, é pensar junto com a comunidade Ações de geração de renda e trabalho A partir destes patrimônios Contribuindo para o desenvolvimento territorial Sem expor as pessoas a situações de precariedade, humilhação Nem situações vergonhosas Mas de como podem sobreviver de seus ofícios, saberes e trabalhos Texto possibilidades futuras No campo das possibilidades futuras e frutíferas O aspecto reflexivo do inventário contribui para formar agentes de preservação locais Que passam a se interessar pela pesquisa e pelos patrimônios O trabalho de pesquisa pode ser organizado em várias publicações Material educativo Podem ser realizados documentários, exposições, seminários Um exemplo do que a gente realizou agora, recentemente Com o Ecomuseu Quilombo Dona Belina Foi a produção de um site Onde todo o trabalho é relatado Os patrimônios identificados pela comunidade Estão disponibilizados a partir da narrativa local Então isso é também uma forma de promoção disso A realização de oficinas de saberes locais E outras ações que envolvam a transmissão do conhecimento Também é importante a realização de eventos A partir dos patrimônios identificados Ou uma festa, ou um canto, ou um ritual Tudo isso pode ser praticado junto com um inventário Destaco também, como uma possibilidade importante A participação em redes temáticas e de pesquisa e de projetos Incentivando inclusive a continuidade do trabalho A participação em editais e incentivo à pesquisa local Também são formas de manter os patrimônios e o inventário Os inventários podem ser atualizados de tempo em tempo Agregando informações e relatando mudanças históricas O trabalho de inventário pode ser apresentado também Nas escolas locais, cujos alunos convivem Muitas vezes com os patrimônios pesquisados Pode ser apresentado também aos órgãos públicos Locais de patrimônio, urbanismo, turismo, educação, trabalho Dentre outros, como forma de apresentar demandas sociais E subsidiar políticas públicas Podemos pensar também na incorporação de novos patrimônios Ou esses novos sentidos dados aos patrimônios A espaços museológicos tradicionais E por fim, incentivar o trabalho de inventário Pode incentivar a criação de processos museológicos e museus comunitários Texto recapitulando Então, para finalizar, vamos recapitular um pouco O inventário participativo não é apenas uma metodologia de pesquisa participativa Mas um instrumento de estímulo para que os próprios grupos e comunidades Possam, em primeira pessoa, protagonizar os processos de identificação, seleção, registro e promoção De suas referências culturais mais significativas Tal processo alinha o tema da preservação do patrimônio cultural Ao entendimento de elementos como território, convívio e cidade Como possibilidades de constante aprendizado e formação Associando valores como cidadania, participação social e melhoria da qualidade de vida Texto considerações finais Fruto do movimento de democratização do patrimônio E de sua apropriação por diferentes sujeitos e organizações sociais O inventário participativo Produz conhecimento de forma dialógica e participativa Onde as próprias comunidades realizam um auto-inventário Das referências culturais que lhes são mais significativas Como resultado, temos a valorização e incorporação dos saberes tradicionais No processo de pesquisa O aumento da autoestima dos grupos E o fortalecimento dos vínculos comunitários Em relação ao patrimônio e ao território Que os bens culturais estão inseridos Além de uma ferramenta de educação patrimonial O inventário participativo pode revisitar e ampliar As leituras e narrativas presentes nos museus tradicionais Com a incorporação de outros sentidos e significados As coleções, para além dos valores históricos e artísticos Impostos durante décadas em nossos espaços museológicos Importante lembrar, a memória é um campo em disputa permanente As correntes da nova museologia e da museologia social Assim como as atualizações dos conceitos de patrimônio e referência culturais Abriram possibilidades para a realização de inventários participativos Em museus comunitários Reforçando a dimensão social desses espaços Mas também provocaram os profissionais de museus tradicionais A pensar como aplicar essa metodologia em suas instituições De caráter mais formal, rígido Pode contribuir para a atualização da coleção do museu Abrigando novos acervos Alguns até inexistentes nesses espaços E também para a realização de exposições A partir do inventário feito Ao realizar inventários participativos Os museus potencializam sua dimensão política pedagógica Reforçando seu papel social A favor da sociedade plural e democrática Espero ter conseguido apresentar para vocês A importância do inventário participativo E como dar os primeiros passos para sua realização Então é importante destacar Que o inventário é uma ação metodológica Mas que interfere de sobremaneira Na construção dos patrimônios locais E ele pode ser aplicado em várias instituições Movimentos sociais, museus, escolas Então se apropriem dessa ferramenta E ampliem o raio da nossa preservação de patrimônio cultural A partir de uma perspectiva mais democrática Agradeço a oportunidade e até a próxima Título, sugestões de leitura e vídeos Título, referências bibliográficas Título, referências imagens Créditos, Polos Hub Coordenação geral, Rafaela Zanetti Produção executiva, Mani Pereira Produção de conteúdo, Julia Baker Produção educativo, Danilo Greco Equipe do Rio Filmes Diretor, Pedro Serra Imagens, Ricardo Canário Áudio, Juliana Nicolini Assistente de direção, Paula Capello Edição, Rafael Lima Videografismo, Fares e Agnan Tradução de libras, JDL Traduções Audiodescrição, Sondari Fotógrafo de cena, Stills, Rafael Correa Equipamentos audiovisuais, Iuli Tradução e legendagem, Dispositiva Logo, Polos Hub Tradução e Legendas por Sônia Ruberti Tradução e Legendas por Sônia Ruberti Obrigado.